É muito importante que as pessoas participem dessa mobilização. O Zika só vai ser zero se o povo participar 100%. Não há outra possibilidade da gente vencer essa luta que não seja uma ampla mobilização. Eu acho que o governo federal, quando coloca os militares nessa luta, ele está sinalizando de uma forma clara que é todo mundo junto para a Zika realmente ser zero. E o senhor acha que no caso das visitas aos domicílios, a presença dos militares vai ajudar as pessoas a abrirem a porta das casas delas para os agentes de saúde? Eu acho que essa impressão que o militar coloca, essa verdadeira impressão de segurança, de tranquilidade e de participação, eu não tenho dúvida que vai fazer com que as pessoas tenham mais tranquilidade de abrir suas casas. Os agentes de saúde, às vezes, têm uma dificuldade, que é a dificuldade da segurança que a pessoa tem pela própria violência que vive o mundo, que vive o país. Eu acho que a ideia de colocar os militares nessa ação, ele antes de mais nada, ele garante a tranquilidade da população e faz o sucesso. Como eu falei, Zika só vai ser zero se todo mundo participar.